Boa noite. O dia foi de indefinições das principais bolsas de valores mundiais. Segundo analistas, como os índices acionários avançaram muito recentemente, os investidores preferiram não assumir posições compradoras. Na Europa, as bolsas de valores terminaram sem direção comum. Por lá, o mercado acompanhou que as vendas do varejo na zona do euro recuaram 0,6% em dezembro de 2010 em relação ao mês anterior. O número veio bem abaixo das estimativas dos analistas, que previam aumento de 0,5% no período. Nos Estados Unidos, o dia foi de indicadores econômicos positivos, mas diante dos ganhos acumulados não tiveram muita importância. Os novos pedidos de seguro-desemprego caíram 42 mil na semana passada, ante os sete dias anteriores, vindo melhor do que as expectativas dos analistas. Neste sentido, a atividade do setor de serviços dos Estados Unidos avançou para 59,4 pontos em janeiro, enquanto no mês anterior o indicador marcou 57,1 pontos. O dado superou as projeções do mercado, já que esperava 57,2 pontos. E depois de operar durante boa parte do dia de lado, prevalecendo o movimento vendedor, Wall Street subia próximo ao fechamento dos negócios. Na Argentina, o índice imerval da Bolsa de Valores de Buenos Aires registrava pouco declínio de 0,1%. E no Brasil, o Ibovespa oscilou durante o dia, mas acompanhou a leve melhora das bolsas dos Estados Unidos, encerrando com aumento de 0,11%. Ainda fixa, a curva de juros futuros se ajustou para cima no longo prazo. O contrato de depósito interfinanceiro com vencimento em janeiro de 2012 apontou taxa anual de 12,36%. No câmbio, o dólar comercial avançou e acabou vendido a R$ 1,67. E nas commodities, os preços do petróleo operam em queda no mercado internacional. Voltamos amanhã com mais informações, investimentos e notícias do seu portal interativo de economia. Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri